Platão foi um filósofo grego que viveu entre 427 e 347 antes de Cristo. Seus escritos podem ser divididos em duas partes ou períodos. No primeiro período, Platão basicamente relata os ensinamentos de Sócrates, seu professor. Após a morte de Sócrates, Platão decide se exilar no sul da Itália, recebendo lá a influência dos pitagóricos, ou seja, dos pensadores que seguiam as ideias de Pitágoras. Mais tarde, ao retornar para Atenas, Platão funda sua própria escola, a Academia, e seus escritos, agora no segundo período, passam a combinar o método socrático com a filosofia de Pitágoras. Tudo o que existe no mundo físico, segundo Platão, é manifestação de uma forma ou ideia que existe no mundo abstrato. Mas o que isso quer dizer? Bom, segundo Platão, tudo o que vemos e tocamos, uma cadeira, uma planta, um cachorro, são manifestações inferiores de formas puras, abstratas. Pense, por exemplo, em todos os gatos que você já viu. Eles não passam de manifestações inferiores de uma ideia pura que existe no abstrato. Essa forma pura é imaterial e, por isso, eterna e perfeita. Tudo o que experimentamos pelos sentidos, tudo o que vemos, ouvimos, tocamos, todas as coisas materiais são resultado da interação entre as formas puras com a matéria e como a matéria está em constante transformação e pode ser experimentada pelos sentidos. As coisas materiais são imperfeitas, ao contrário das formas puras dessas coisas, antes de interagirem com a matéria. Note que Platão acredita que todas as coisas têm uma essência. Essa essência é uma forma pura, separada da manifestação material. Quem deseja chegar à verdade examinando apenas o mundo empírico, quer dizer, esse mundo físico, humano, está condenado à ignorância. Conseguirá apenas criar uma opinião, não o conhecimento propriamente dito. O mundo das aparências, esse mundo físico que nos cerca, nos oferece duas fontes de informação, as imagens e os objetos. As imagens nos permitem o tipo mais imperfeito de compreensão, pois quando olhamos a foto de um objeto ou de um lugar, ou uma pintura, ou um reflexo, essa imagem foi extraída da pessoa ou do objeto real. Quer dizer, ela não corresponde às coisas propriamente ditas. Já quando podemos, nos deparamos com os próprios objetos, aí temos uma fonte um pouco melhor de informação do que apenas as imagens. Mas o máximo que conseguimos examinando os objetos diretamente é criar opiniões ou crenças a respeito deles, e não conhecimento. Para Platão, nesse mundo das aparências, o verdadeiro conhecimento não pode ser obtido. Só no mundo inteligível. O mundo inteligível, também chamado de mundo das ideias, abriga os objetos matemáticos, as formas puras e o bem. Segundo Platão, quando raciocinamos matematicamente, vamos além das opiniões e crenças oferecidas por imagens e objetos. E passamos a utilizar de fato o raciocínio e a ter conhecimento. Mas o saber matemático ainda não é a forma mais elevada de conhecimento. Segundo Platão, o pensamento filosófico é o tipo de raciocínio mais elevado, pois ele abraça as formas puras em si mesmas. A verdadeira inteligência e o verdadeiro conhecimento resultam unicamente da compreensão das formas puras. E isso só é possível através do pensamento racional e da busca pelo seu conhecimento interior. Na visão de Platão, quando conseguimos compreender o bem, ou melhor, a forma do bem, a essência do bem, chegamos ao mais elevado tipo de sabedoria, pois a essência do bem engloba todas as outras formas e as relações entre elas. Mas como acessar esse tipo de conhecimento? Platão acredita que nós já nascemos com esse conhecimento dentro de nós e que precisamos exercitar a introspecção para poder acessá-lo. Quando estudarmos a teoria de reminiscência, entenderemos melhor esse ponto. Na conhecida alegoria da caverna, Platão descreve alguns prisioneiros fictícios vivendo dentro de uma caverna. Eles estão acorrentados e, por isso, só conseguem olhar para o fundo da caverna. Por trás deles, há um caminho pelo qual algumas pessoas passam carregando coisas. Atrás do caminho, há um fogo aceso, e esse fogo gera sombras no fundo da caverna, para onde os prisioneiros estão olhando. Da perspectiva dos prisioneiros, essas sombras são a realidade. O tipo de compreensão oferecido pelas sombras é justamente o mais superficial. Acontece que um dia, um dos prisioneiros consegue escapar das correntes e sair da caverna. Enquanto sai da caverna, o fugitivo vê a fogueira, as pessoas e os objetos que antes só conseguia perceber através das sombras. Então, o homem prossegue e sai completamente da caverna. É aí que ele deixa o mundo das aparências e entra no mundo inteligível. Ele vê a verdadeira realidade, aquela que está além das aparências, e precisa de algum tempo para ajustar-se e perceber que aquilo que ele vê agora é mais real do que aquilo que ele via na caverna. Os prisioneiros representam as pessoas que se deixam levar pela experiência sensorial, por suas percepções, e as confundem com a realidade. O homem que escapa da caverna representa aquele que vai além das impressões e sensações, e tem seu comportamento orientado pela razão. Segundo Platão, os matemáticos e filósofos seriam os homens mais aptos a deixar a caverna. No próximo vídeo, conheceremos como Platão compreende a alma e o que é a teoria da reminiscência. Mas você já pode acessar o texto complementar desse primeiro vídeo logo abaixo e saber um pouco mais sobre as teorias das ideias.